Fui em uma casa, estou aqui com os trezentos de Umbanda, e me deram Exu Marabô, eu fui em outra e me deram Exu Tiriri. Quem é o meu Exu? Óbvio que o seu Exu é aquele que incorpora em você e diz o próprio nome. Não terceirize o nome das duas entidades, ok? Aceite o que está dizendo, o que foi dito, não há problema nenhum, não distrate ninguém. A Umbanda é a religião também do amor, como diversas outras, é também a religião do amar ao próximo, do fazer o bem. Nós temos dentro da Umbanda, na esquerda ou na direita, o bem e o mal. E escolhemos dentro da lei da Umbanda, só fazer o bem, na esquerda ou na direita, por isso que nós falamos Exu de lei. Por isso que as entidades de direita só falam em fazer o bem ao próximo, certo? Mas o assunto de hoje é um pouco mais específico, colocado aqui junto à nossa live, onde buscamos as informações que você quer ouvir. Nesse sentido, nesse sentido específico, não terceirize o nome das suas entidades. Adérito, eu não incorporo, eu sou assistência, então não force o nome das suas entidades. Mas me dizem, entra no ouvido, sai pelo outro. Porém, é possível que você tenha mais de um Exu. Eu trabalho com o Exu Tiriri, eu trabalho com o seu Exu Meia Noite, trabalho com a Dona Maria Quitéria também. Quem dá consulta é o seu Exu Tiriri, Exu Tiriri, certo? Então eu tenho outros Exus, como todo mundo tem, e também outras Pombagiras, como todo mundo tem. Porém, todo mundo comércio de Umbanda, porém, o que se apresenta, o que nós chamamos de Frenteiro, é um, aquele que dá consulta e assim por diante. Se você é um filho de Umbanda, se você trabalha na Umbanda, ou tem o desejo de trabalhar na Umbanda, não escute o que os outros estão dizendo, se é ou não é. Incorpore as suas entidades e elas mesmas dirão quem são. É um método infalível. Eu não confio em mim, confie, confie. E se eu não quiser confiar também, não há problema nenhum, quem vai dizer é a entidade. Depois o seu desenvolvimento mediúnico, da sua maturidade mediúnica de incorporação. Isso é primordial, isso é simples, isso é básico. Adérito, eu quero ir um pouquinho além, eu quero melhorar. Digita, evocação adérito. O primeiro vídeo que vai aparecer para você é o meu vídeo sobre evocação de Exu. Ali eu te guio até teu Exu, até tua pomba gira. Só que é melhor, é sempre melhor que as tuas entidades incorporem você e digam quem são. Isso é primordial para a tua vida espiritual. Eu quero saber agora, não quero fazer evocação, não quero ser nada, não quero... Eu só estou na assistência, mas eu quero saber quem são as minhas entidades. Então, passe por todos esses problemas e decida quem é. Um falou que é Marabô, um falou que é Tiriri, você vai ter que escolher qual que é o correto. Porque ali temos dissonantes, ou você vai ter que encarar que os dois talvez sejam a sua própria entidade. Agora a dúvida é colocada para você. Quando você deixa as suas entidades responderem, não há mais dúvida alguma. Elas mesmas disseram isso. Quanto tempo é aquele gravação? Estão me perdendo, está sendo muito rápido. Eu não estou conseguindo e nem aparece aqui para mim. Deixa eu ver aqui, desculpa você que está me assistindo, tá bom? Deixa eu dar uma olhada. Seis minutos e eu falei um pouquinho mais, hein? Quando eu estou nas lives eu falo um pouco mais rápido, isso não é legal. Portanto, venha para mim, venha comigo, para mim é bom, venha para as minhas lives. Para isso, você precisa se inscrever no meu canal e é o que eu peço nesse momento. Desculpa, isso não é legal em vídeos aleatórios. Até a próxima e tchau!